Bom, antes de começar a modelar, eu vou pesquisar um pouco e eu vou salvar alguns arquivos, algumas imagens aqui pra utilizar, pra criar os materiais lá no Blader, tá? Particularmente eu tenho preferido fazer essa busca de imagens no DuckDuckGo, ao invés do Google Imagens, sei lá, no Google Imagens todo mundo usa, aí acaba que todo mundo pega as mesmas imagens de referência. Mas o DuckDuckGo dá uns resultados diferentes, eu prefiro usar ele. Tem várias fotos de tabuleiros, e aí eu não quero nada muito complicado, igual esse aqui, né? Quero uma coisa mais simples, talvez parecido com esse aqui, talvez, não sei. É uma forma simples, mas que tem bastante textura e bastante material. Eu gostaria de uma foto de um tabuleiro que não tivesse as peças, né? Tá difícil aqui. Esse aqui, talvez, pode ser um bom começo. Talvez, não sei. Deixa eu procurar mais um aqui. Esse aqui tá bonitinho, mas tem essa marca d'água chata aqui. Bom, mas a gente tá só aprendendo a fazer, né? Não precisa ficar perfeitinho, não. Esse aqui de pedra também é legal. Mas por enquanto eu vou fazer de madeira mesmo. Eu vou tentar procurar também textura de madeira, lisa, sem nada. Talvez uma madeira mais clarinha. Tipo essa aqui. Outra vantagem de usar o DuckDuckGo é que eu posso procurar só imagens de certo tipo, de certa cor, coisas assim. Eu posso pedir pra ele mostrar só imagens quadradas. Então, pra fazer textura de 3D, é mais recomendável, né? Eu também vou pedir pra ele mostrar só imagens com uma resolução mais alta. Não quer dizer que eu vou gostar das imagens, mas... Eu acho que essa aqui vai servir. É mais ou menos isso que eu queria mesmo. Tá com um pouquinho de marca d'água, mas eu acho que vai dar pra enganar. Eu não vou preocupar com isso agora, não. Depois, quando você quiser, quando você já tiver com a mãe de criar seus próprios materiais, você vai lá, pega uma câmera fotográfica, tira umas fotos, cria suas próprias texturas no computador e tal. Hoje a gente tá só aprendendo a montar os materiais. Isso aí, depois vocês adaptam essa técnica pra... do jeito que vocês quiserem, ok? Vou pegar uma outra madeira mais escura aqui. Hum, isso não tá legal. Eu vou quebrar o gário com essa aqui. É, tem outra coisa também. Eu vou montar as texturas lá no Blender, os materiais, né? Se depois eu não gostar do resultado, eu posso só pegar outra foto diferente e... e trocar, né? Não tem problema. Eu monto com essas fotos aqui primeiro, só pra visualizar. Depois, se eu quiser, eu posso substituir.